Um óm a lám a ó, aê É ióm a lám a ó, aê Só que má é do bo na iê, lé, lí, gí, agogó É Um óm a lám a ó, aê É ióm a lám a ó, aê Só que má é do bo na iê, lé, lí, gí, agogó É É O amagbó, amá, lé, setim Um óm a lám a ó, aê É ióm a lám a ó, aê Só que má é do bo na iê, lé, lí, gí, agogó É É lí, gí, agogó É do bo na iê, lé, lí, gí, agogó É É i, gí, agogó É do bo na iê, lé, lí, gí, agogó É É É ióm a lám a ó, aê Só que má é do bo na iê, lé, lí, gí, agogó É É i, gí, agogó É É Iki aga gaw Dôg-boa na ye É Iki aga gaw É Iki aga gaw ye Dôg-boa na ye É Iki aga gaw É Ou sacba mahen